Salve a Rainha, Mãe dos pecadores Que ao céu subiu de estrelas coroada No regaço da nuvem aberta em flores Na terra para o céu foi transportada O manto azul flutua docemente Nas mãos dois lírios, brancos como a cruz Olhos erguidos para o céu fugente Procuram descobrir o seu Jesus Salve a Rainha, Mãe dos pecadores Que ao céu subiu de estrelas coroada No regaço da nuvem aberta em flores Da terra para o céu foi transportada Rosas incensam a virgem de armonia E as estrelas desceram ao branco ver Anjos ventoam cantos de alegria Nossa Senhora vai subindo ao céu Salve a Rainha, Mãe dos pecadores Que ao céu subiu de estrelas coroada No regaço da nuvem aberta em flores Da terra para o céu foi transportada No regaço da nuvem aberta em flores No regaço da nuvem aberta em flores